Beba como se fosse a primeira vez Beba Forrest, beba A gente acabou de andar 10km Chegamos aqui morrendo de sede Caralho Mentirou Deus tá vendo você mentir Deus tá vendo essa zoeira aí A gente andou 10km e meio Atrás do vento quadrangular e não achamos Sem resultado Que bom Isso Only Ó, gente, pra no fundo ninguém ficar preocupado com a nossa saúde Eu sei que a maioria quer mais do que a gente se foda Mas Ponte mineral Beba a vontade Não é essa aqui Em letras miúdas Só que não Assim, só que não é essa fonte É a fonte que tá do outro lado da praia Aquela ali, ó Tá vendo? Tomei ácido, diga não, gente Esse aqui é o caninho que sai lá da nossa corna Faz uma panorama com a mão Ó Ó Ó E aí, olha que o garnino. Olha que o garnino. E aí, cut!